Oi meninas, grisalhas e não grisalhas, no vídeo de hoje gente eu venho fazer uma umectação nos meus cabelos com o óleo de azeite de oliva extra virgem gente é esse óleo que ele é muito bom pra nossa saúde gente em geral né tanto para alimentação e como para os cabelos para pele tudo né então não tem o cheirinho né de cosmético né que é um alimento para gente comer mas também se usa na pele e se usa também nos cabelos na pele gente vai nutrir né rejuvenescendo a pele né eu tenho que utilizar mais esse azeite de oliva na minha pele mas vou mostrar para vocês como eu utilizo em outro vídeo tá bom então gente hoje eu vou fazer a umectação dos meus cabelos e vamos ver o resultado né como vai ficar vou tá colocando aqui no botinho gente é bom para crescimento dos cabelos nutrição dos fios e também gente para quem tem problema de queda problema de caspa seborréia é só você passar no couro cabeludo gente ele é amarelinho assim ó olha como ele é amarelinho né mas após lavar os meus cabelos cabelos está matizando e nós vamos ver o resultado se realmente ele vai sair todo amarelo do meu cabelo ele vai continuar né porque o meu cabelo já de natureza ele já é um pouquinho amarelo né é eu faço medicação mas demora assim três quatro dias ele já começa essa corzinha mas gente vou falar para vocês é porque eu estou aqui na minha cidade nós moramos no Paraná terra vermelha então qualquer poeira que já vem os cabelos brancos né ele já fica um pouquinho amarelo e eu não lavo os meus cabelos todos os dias porque dá muito trabalho meus cabelos para lavar né eu gasto mais de duas horas para lavar os cabelos terminar meu cabelo né para ficar bom eu gosto de fazer minha chapinha então quando eu faço minha chapinha eu gosto de demorar bem para mim tá lavando meus cabelos eu lavo meu cabelo uma vez por semana só tá bom ó vou colocar um pouquinho de azeite aqui vou fazer uma equitação tá eu vou colocando no potinho aqui de acordo com o que eu vou usando gente tem uma amiga minha a zélia a zélia ela tem os cabelos grisalhos bem grisalhos mesmo lindo cabelo da zélia e a zélia a zélia sempre passa nessa uma equitação e ela flamar ele faz faz para você ver você vai gostar então essa uma equitação de azeite de oliva eu nunca fiz vou estar fazendo essa experiência junto com vocês aqui no canal então vamos ver o resultado né para ver se é bom ó gente passar assim bem no couro cabeludo né que é para crescimento para fortalecimento da raiz se tiver caspa seporreia também é muito bom é tem pessoas que deixam uma hora duas horas vocês vão percebendo que já está noite aqui né pela claridade da lâmpada então hoje eu vou passar aqui hoje à noite e vou deixar os meus cabelos com esse óleo até amanhã então né vamos ver como vai ser o resultado né eu sempre gosto de estar passando receitinha de cabelo aqui no meu canal gente porque tem as meninas aí grisalhas que elas têm muita dificuldade né de estar cuidando do cabelo não sabe como cuidar né porque tem muitas pessoas que consideram os nossos grisalhos como relaxo e não é relaxo por só porque a gente não tem tinta no cabelo não quer dizer que a gente é relaxada né nós não temos tinta mas nós cuidamos nós sempre estamos fazendo uma hidratação né eu no meu particular eu não corto os meus cabelos meus cabelos são todos fios compridos né eu não corto meus cabelos mas tem as meninas que gostam de fazer um corte né para tá utilizando seus grisalhos com corte fica bem bonito também né então é o grisalho não é sinônimo grisalho não é sinônimo de relaxo mas as pessoas tem pessoas que olham para gente com o olhar é torcido né porque não pinta os cabelos tá velha eu não me sinto velha com os meus grisalhos apesar de sempre pode nascer a minha quarta neta vocês viram meu último vídeo foi da minha netinha que vocês adora né então eu não me considero velha né já tô quase no meu 50 mas eu não sou velha não então gente é o meu canal eu dedico as grisalhas é para todos os públicos né porque aqui é dicas e ideias então sempre tem uma dica boa aqui no meu canal para nós grisalhas estamos cuidando dos nossos cabelos né para não tá mostrando gente que a gente é relaxada não é relaxo ter grisalhos né agora se você tem os seus grisalhos lá mas cada pessoa tem o seu jeitinho de ser gosta de só lavar naturalmente deixar naturalmente secar naturalmente e prender os cabelos né eu não eu já gosto dos meus cabelos todos estão utilizando eles mais solto né então eu gosto deles dos fios sempre bem alinhadinho a hora que esquenta mais eu vou estar fazendo selagem para tá alinhando esses fiozinhos rebelde que eu tenho aqui na frente nos meus fiozinhos pequenos já faz mais de um ano que eu não faço a minha selagem gente então vamos fazer as receitinhas caseiras né que vai nutrindo nossos cabelos hoje eu estou fazendo a aumentação de azeite de oliva mas você pode estar fazendo é com tem que ser óleo vegetal viu gente você pode estar fazendo aumentação com óleo de coco é você pode estar fazendo com óleo de rícino banho de galinha gente eu tenho banho de galinha na geladeira ali qualquer dia eu vou fazer aqui para vocês verem e eu vou mostrar o resultado para vocês resultado espetacular um banho de galinha já fiz agora com azeite de oliva é a primeira vez que eu estou fazendo né e vamos ver o resultado é a gente que vai vir aqui vocês faz parte de um bar hoje em dia e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ó, bem bebido, tá, gente? Ó, tá bem bebido com óleo, né? Agora eu vou fazer um coquinho no meu cabelo e vou ficar com esse azeite até amanhã. Pronto, aqui. Então, gente, eu vou ficar assim até amanhã. Amanhã eu vou lavar os cabelos e volto com os meus cabelos já finalizados, tá bom? Então, gente, finalizei os meus cabelos fazendo uma toquinha. Tem ela aqui no meu canal, vou deixar no link da descrição desse vídeo pra você ir lá ver como eu faço a minha toquinha. Olha como que ficou os meus cabelos, gente, super alinhado. Gostei bastante, ficou bem hidratado. Os fios bem disciplinados, né? Gostei bastante. Vou fazer mais vezes. Da próxima vez, vou estar fazendo com o óleo de coco. E vou estar mostrando pra vocês aqui também no canal, tá bom, gente? Gostei bastante. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe o seu joinha pra mim. Se inscreva no canal. Dicas e ideias aqui de tudo um pouquinho. Olha como que ficou o balanço desse cabelo, gente. O brilho também. Ficou muito bom mesmo. Ai, gente. Lavei os meus cabelos duas vezes com o shampoo. Aquele shampoo que eu tenho, a receitinha aqui no meu canal, né? O shampoo Dove, feito com sabonete. Que os cabelos ficam maravilhosos também. Então, lavei duas vezes com o sabonete pra tirar todo o resíduo do óleo. E fiz uma hidratação bem rapidinha, né? Coloquei uma hidratação no meu cabelo. Eu deixei uns cinco minutos. Apenas isso, gente. Então, esse balanço todo é por causa do óleo, azeite e de oliva. Tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho